Música Hey turins, o vídeo de hoje está super especial Porque estou aqui com mais uma caixinha misteriosa Mas nem tanto assim Já que no último vídeo eu tinha comentado com vocês Que eu tinha comprado as edições da minha coleção Dos mangás de The Seventh-de-decinco que estavam faltando Purns, olha que lindos Nossa, eu já amei essa capa aqui Já tenho certeza que vai ser uma das minhas preferidas Então vamos lá Música E elas chegaram, Purns Então o vídeo de hoje é o unboxing das minhas novas edições Então Purns, vamos abrir logo essa caixa que eu estou super ansiosa Mas antes não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos para fazer parte do meu Purns Squad Compartilha com todos os seus amigos e ativa o sininho E que é um amor de play with me squad Purns, já me conta aqui nos comentários O que vocês acharam do meu cosplay da princesa Elizabeth Este é o uniforme da Taverna Chapéu de Javali O look preferido do Sir Meliodas Mas já está aqui Purns com a caixinha Como vocês já conhecem Minha tesourinha da Penelope Charminho E eu já vou começar a abrir Porque eu estou bastante ansiosa Purns E aí 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 Olha, Florens Aqui está a edição Número 33 Ai, que linda O Sir Meliodas E o Sir Ban Aqui em cima Essa capa está muito linda Pânis Olha esse look do Sir Meliodas Perfeito, como sempre E essa aqui Ah, estão os Os arcanjos aqui A Diane O King Ai, está muito linda E, Florens, essas duas edições São bem na parte que acabou o anime Que tem na Netflix Olha, veio um marcador de página Eu já vi sobre esse anime aqui Desse personagem Mas eu não estou me lembrando agora E aqui tem do Naruto também E aqui veio uma cartinha Ever Otaku Stores Nós priorizamos o bom atendimento ao cliente Obrigada por comprar conosco Se a venda foi satisfatória Aqui estão os dados Pânis da lojinha Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações Essa é uma lojinha que vende vários mangás diferentes E tem edições de colecionadores também Inclusive, a edição número 33 e número 34 Elas são muito raras as pânis Foi muito difícil de encontrar A 33 eu até tinha visto em um outro lugar Mas estava assim, um preço super absurdo Mas aí eu consegui só nessa lojinha Os dois E estava com preço até que bom Então eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo o link Para caso vocês também queiram fazer uma coleção Ou tiver algum volume que seja muito difícil de achar Ou quiser comprar tudo lá Também vou deixar aqui embaixo Ai pães, estou muito apaixonada pelas minhas novas edições Agora finalmente eu completei Aqui do volume 1 Ao contrário Volume 1 Até o 38 Agora eu estou bastante ansiosa Para os lançamentos Que já vai ter o Vic Que já está para começar o pré-lançamento Do volume 39 E também tem o lançamento da... Do... São dois volumes Da história do Sir Bang e da Elaine Eu também estou querendo super Agora eu vou colocar minhas novas edições Aqui na prateleira Vamos lá 33 e 34 Bem aqui Ai que orgulho Deixa eu ver Para não acontecer acidente Lá 4 5 3 4 5 6 7 7 8 8 10 Então é isso, Purins! Me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham da minha coleção de mangás do The Seven Delicings. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de unboxing dos mangás e se vocês também estão super ansiosos para os vídeos das resenhas das edições do mangá. Agora, na próxima semana eu já vou ficar de férias, então eu vou ter bem mais tempo para começar a ler e produzir os conteúdos de resenha aqui para o canal, ok, guys? Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Pânico Squad. E compartilha com todos os seus amigos que também gostam de mangás. E ativa o sininho para não perder quando os conteúdos de resenha começaram a sair por aqui. E que tchau, Purins! E aí